A menina em causa é esta menor na imagem, meio alegre e tranquila, coberta de inocência. Foi apelidada o nome de Mena Inocência pela diretora do Centro de Apoio à Velhice nesta urbe. Mena foi abandonada pela própria mãe na paragem interprovincial de transportes rodoviários na Zambésia, vulgo Romosa, no passado dia 6 de março do ano em curso, tal como revelou em conversa a nossa reportagem Lúcia Soares, diretora do Centro de Apoio à Velhice do Qualane, na cidade de Climane, na Zambésia. Esta criança menor de 3 anos de idade, quem nos trouxe é a polícia. No dia 6 de março, nós tínhamos ido ao desfile, porque haviam antecipado a marcha de 8 de março para dia 6, considerando que o 8 de março ia calhar num domingo. Então, quando nós chegamos aqui, vi o nosso alfa dizer que já temos aqui essa criança polícia que nos trouxe. Donde a criança foi encontrada? Na Romosa. Agora, nós, por natureza, pedimos à direção provincial para poder passar a Núcio Noragui, para ver quem é que ficou perdida a criança dela. Mas, pelos vistos e procedimentos da mãe ou do encarregado, parece que essa criança abandonaram. Abandonaram lá no cojo de na Romosa, numa daqui. Talvez ela foi viajante, enfim. Mas, quem é essa mãe que abandona ela, estando em viagem, abandonaram o menor de 3 anos? Segundo a diretora do centro, depois que a menor foi encaminhada àquele centro, várias medidas foram tomadas na perspectiva de se localizar a mãe da mena inocência ou qualquer parente que fosse reclamar junto daquela instituição social, laços afetivos com a menor, no que tudo arredondou-se num esforço infeliz por parte do centro. Abandonada, para dizer que essa pessoa que abandonou estava em viagem, enquanto não é, é mesmo daqui dentro da cidade de quê? De Quininani. Eu deduzi isso. A criança está convosco há quanto tempo? Desde 6 de março deste ano. Ninguém veio reclamar? Nada, nem reclamar, nem procurar saber, nem nada. Só nós, quando vimos que a criança, o estado dele não estava bem, levamos ao centro de saúde para ver qual é o problema de saúde que ela tinha. E assim está a fazer medicação. Refira-se que estão sob cuidado daquele centro do apoio a pessoas da terceira idade, para além da mena inocência, outros 11 menores, um pouco mais velhos que ela. As imagens são de Caetano Fazenda, Marcelino Voabil, Quilimani.